E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Que o vídeo vai drovando, eu tô caminho no caminho. Até porque sua peita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap. Percebi que seu tonto tá jogando no Minecraft. Não é isso não meu mano, adiante tá cheio de quadradinho. Que a conexão com o funk não é não. É sério, eu melhor a situação. Daqui eu parto pro funk e encosta no meu pie. Encosta no meu pie, eu tô na situação. Um salve pra zona sul, que é o passinho do Magrão. Que é só pro ESP. E siga que rima longe, não vai dar pra você. O passinho do Magrão é o mano que é muito maneiro. Eu vou falar pro WMF, eu tô no Rio de Janeiro, meu irmão. Enquanto eu faço rap na viela. Te amasse, vou mandando pra cima do menor da favela. O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro sem se esconde. Eu dou beijinho no ombro, que o recalque passa longe. O KQ me sinto em casa. 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 Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto o pé. Pra todo que derdeou, eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike, você é muito fraco. Não tem por que ter recalque. Salve, Tiago Ventura, que eu trago no argumento. Tô de ventes, que eu sou tiga. O chute é de 300. E agora você cai, eu já pego no microfone. Então você vê respeito, vai. Na moral, essa rima foi de moleque. Outro MC no cula do Tiago pra combinar com o do rap. Porra! Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Ó, brado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que cê não é sagasta. Cê achando íntima, vou lançar no pacote porque cê ganhou duas espates. Tá pra provar que três é demais, não é não? Quando eu mando a rima, olha na moral, meu mano, eu te mato na improvisada. Mostro que não está no espate, te desbanca, arranca tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já vi comédia na minha cara falando do que eu ganhei. Tiro, sem maldade, João. Tá ligado que eu vou ter que explicar? Aproveita que hoje cê foi enxalado, tentava ir de frente, comprado e tenta a sua primeira conquista. Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou, por isso nessa batalha cê se fudeu. Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou. Depois de que eu te amassar, geral, vai se falar do que cê perdeu. Quando eu faço rica, eu roubo por aqui, meu mano. Olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano, eu te garanto que cê vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te mato porque eu sou CC. Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto, eles falaram que eu ganhei. Vão falar que nós perdeu, mas eles são muito importantes com você. São insignificantes que nem as fazerem que cê fica falando. São. Pode vir na minha, mas se cê é moscá, eu sigo capotando. É, sério, cê tá aí capotando porque eu te atropelei, meu mano. Eu te mostro a rima da UZUM. Cê falou que ninguém é importante. Mesmo não sendo importante, o pai ele me importa com cada um. Tá ligado? Quando eu faço hip hop por aqui, meu mano, mostro pra você, eu tô de jangada. Não sei que minha rima é afundada. Afinal de contas, eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas cê sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco quando eu falei isso? Eu não tirei, foi o mérito de ninguém. Tá suado? Eu sei que todo mundo é importante e que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando, baixaria e patifaria. Zé Povinho, toda esquina tem. É, toda esquina tem por isso que eu faço hip hop, mano, por aqui todo show. Afinal de contas, em toda esquina vai rolar um zé Povinho, mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow. Conta pra do hip hop por aqui, meu mano, olha na moral, cê suou tá com calor. Olha na qualquer esquina que cê encontra o meu flow, mas vendo o baratinho que o spike é camelô. Cê não bate, tá ligado que eu vou te bater ou e agora, meu parceiro, eu vou ser nunca quem existe. Caralho que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você, tá ligado que o Prado vence seu terror. Caralho que eu não encontro o flow do spike na rua, só encontro história de pescador. Tudo que cê fala vira graça, eu já vejo sua torcida arregaça e da hora, mano, esse é seu progresso. Mas não adianta, você fica só carcaça, cê fica até sem graça, acopliu, foi o verso. Mesmo assim eu mostro pra você que não adianta, cê me ganha com o verso que é meu. Aí que eu me pergunto, meu parceiro, como eu perco com essa anta? Puta que pariu, como perdeu? Mas cê falou um monte de coisa, mas cê tá fanguando, porque deixei eu te dizer, vai se cuidar. Você não perdeu pra mim, como eu copiei seu flow, cê perdeu pra você, mas... Mas cê não perdeu a sua visão, que cê foi amassado. Virou no meu colso, cê fica pecado, troca o flow, mas eu faço uma rima melhor, eu te deixo dobrado. Uma rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo, mano, a conjugação e o tempo tá zoado. Meu parceiro, eu dou meu melhor, eu tô ligado que cê é fraco, é o mesmo que sou meu adversário. Dentro do espelho que eu encaro, o único mano que já me deita na palavra, porque você é fraco e você trava. Mano, eu te deito na rima e na pancada. Se o seu espelho que é seu maior adversário, você tá fudido pra caralho, porque vai ter de comprar outra. Porque eu fui lá e quebrei no dia que não foi o trabalho de fazer aquela única maneira. Acabei contigo aqui uma grande brincadeira, olha só, você falou que eu copio o flow, que eu copio a rima. Não, eu copio o flow, o rima eu faço uma melhor. Não, cê não pensa melhor, parceiro, e eu vou te mostrar agora como mata. Com um jeito prático, eu sou feio e eu tô já vindo a trincheira, eu não mosquei com você. O meu espelho é de plástico, por isso ele não quebra. Porque se fosse de vidro, eu tinha quebrado antes de você ir lá. E se eu tivesse conceitado o espelho e quando cê chegasse de novo ele ia quebrar. Olha esse cara, porra, com essa cara aí que não faz nenhum sexo. Porra, com esse seu espelho é de bico, falar pra mim como é que cê vê seu reflexo. Vai deixar, vai deixar? Espelho, porra, caralho, como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro, senão cê não vê seu reflexo. Burro pra caralho, caralho, tá fudido. Você que já tá fudido, você não é burro, meu parceiro, cê é astuto. Eu que fico aqui compreendido, como que cê fez um filho? Essa porra nasceu no susto. E com todo respeito, sem maldade. Aí, aí. Ó, ó, ó. Dois, dois, um, rimar. E no máximo respeito, eu não curto falar de terceiros e acabou a palhaçada. Se esse sou seu filho eu respondi com trocadilho. O menino é bonito, nasceu igualzinha cunhada. O primeiro filho, porra, graças a Deus que nasceu bonitão. Demorei pra caralho pra caçar a cunhada, mas cê viu, caralho, minha mulher é um avião. Mas você sabe que minha irmã é brava. O primeiro filho nasceu no ódio e o segundo filho nasceu na raiva. Cê tá ligado, eu respeito você, Johnny, sei que cê tem capacidade. Mas se for pra mostrar, eu vou mostrar o dobro da minha habilidade. Você veio rima contra mim, só que cê esqueceu de botar o capacete. Falou, é meu amigo, não vai atirar. E acabou vindo sem colete. Mas vai vir que você é um amigo falso. Quer ter drible, mas cê não é o Ronaldo. Deixa eu te falar, tranquilão. Quer ser o Ronaldo? Não corre, cê não vai sair do chão. Tá suave, meu parceiro. Com certeza cê sabe que o Prado é tipo o Antônimo. Eu não sou o Ronaldo, eu sou o Prado. Me identifico na parte do fenômeno. Tá suave, meu parceiro. Que a rima eu faço aqui na bala. Talvez o futuro seja igualzinho o Ronaldo. Eu quebrar o joelho na sua cara. Mas você vai vendo que aqui cê não acelera. Então eu sou o Anderson Silva, não vai joelho, só vai canela. Tá ligado aqui no improvisado, pode ser canela, pode ser joelho. O final vai ser o seu nariz quebrado. Cê tá ligado, não tem esperança. Você é o Silva, cê se acha o Spider, o amigo da vizinhança. Só que eu vou te quebrar e não é na porrada. Vou te quebrar na rima. Cê é o Anderson Silva e eu sou a Desana. Eu esquivo e te chamo pra cima. Ah, caralho, gordão. Então vai treinando essa esquiva aqui. Essa esquiva foi meio lentão. Mas vai vendo como é que no freestyle. Agora você não treme. Eu não sou Homem-Aranha, tranquilo. Mas eu conheço a Mary Jane. Tá suave, você conhece a Mary Jane. Só que você tá contra as paredes. De tanto fumar a Mary Jane, Você tá com a cara do Duende Verde. É uma disciplina. O braço vem te jogar pra cima. Eu tô tipo o doutor Rocktopos. Não tem oito braço, não tem oito rima. Vai vendo como é que agora aqui no improvisado. Cê tem oito braço, Mas só que dá os oito braços enrolados. Vai chorar nos banhos. É, 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 é. É a cara do Duende Verde não, meu mano. Você é o idiota. Eu não sou Homem-Aranha, eu sou o Venom. E tá geral Venom cê tomando a derrota. 3, 2, 1, Você tem que fazer o arde, E acha que se expande, Sinceramente, Agora você vai vir dentro do frente. Bandido, Na luz vermelha, Eu vou ao frente, Arranco o teu câmera, Ele passa lá na Band, Band, Band. Aí, É, 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 Cê já não é o mesmo de dois mil e dezoito. Mas você já não é o mesmo de dois mil e dezoito. Eu vou fazer de mim a vida até o fim. Cê tá ligado, Não é o confronto do Jânio. Ele já falou que vai arrancar o meu crânio. Pode arrancar o meu crânio vagabundo. O crânio cê arranca, Mas não há missão de um conteúdo. É, É, Não há missão de um conteúdo até porque não vai lhe de nada. Meu mano, Você se esconde. Não só de dois mil e dezoito, Eu tô sendo um regional. Cê tá aonde? É, Cê tá ligado, Não há missão de um vídeo. Não há missão de um vídeo. Cê tá ligado, Olha só, Cê tá ligado, Cê tá tremendo na frente do cara que te ensinou. Eu faço meu papel. Cê tá ligado, P 고ём do freestyle. O calão, Ps� desse城. O calão é igual. Com quem trouxer o título pra nós. O calão, Escolar. Pelinho. El e se wing. B Mas fica tranquilo que o Prado foi eliminado Então mas tá tranquilo, papaioto e favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas vai lá em Niterói, eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui, eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny cala pra dentro Vou parar em Niterói, não pivete Eu vou lá na batalha do cut-out-kid, não kiss-back Se eu aprendi que eu tô no beat Eu vou bater montanha de SP até Nikit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegaia pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade Você não anima Viu como que cê tá perdendo pra própria rima? E pra própria rima, meu mano, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que Xeraita não falou que cê é o maior campeão Meu mano, eu sou o maior campeão Chega o mano, vou fazer uma improvisação Pode fazer o cut que arrebenta Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta Combinou com você Meu mano, eu mando o show Tô transado, fuma no fone É fácil fazer de beat flow Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaço LHD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto É nóis, falou